História macabra na qual comove o Brasil e o mundo, a menina Ana Sofia, que conquista todos nós, de certa forma, é um crime que tem chamado muita atenção e cada dia que passa, sabemos de coisas que nos deixam entristecidos e revoltados com o criminoso Tiago, que desta vez é sabido que ele oprime a sua babá para não falar nada. Então, temos informações que a babá não tem culpa de nada e ela vê-se numa situação complicada onde vê seu, acredito hoje, seu ex-patrão oprimindo para que ela não venha a estar falando ali na justiça toda a verdade sobre esse criminoso que era um suspeito e hoje ele é foragido da justiça e a gente aqui queremos justiça, que ele venha a ser achado alguém que saiba onde o Tiago esteja, que venha a denunciar, porque, que nem o próprio delegado Diógenes fala, é um homem de alta periculosidade, de certa forma, um cara muito inteligente, então, vamos denunciar 197, a sua identidade não vai ser revelada, então, gente, se porventura você vê esse homem aí, o Tiago, né, que se vocês venham a denunciar para colocarmos esse sujeito aí atrás das grades e também os envolvidos, como é que pode, também temos informações que ele estava pagando, gente, pagando pessoas ali na proximidade, né, nas proximidades para falarem bem, é, desse indivíduo, do Tiago, então, o caso é mais sério do que imaginávamos, né, se trata de uma pessoa que, é, 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 esconde o corpo, né, ainda não sabemos, não é sabido o que aconteceu de fato ali dentro, na casa, se realmente tem participação de sua filha, e o que nós sabemos é que ele é um homem foragido da lei, e que precisa ser esclarecido esses pontos que realmente aconteceu ali dentro da casa, e ele oprime aí a sua babá também, e também, né, tenta comprar, também, segundo as informações, a professora, não é uma afirmação, mas a professora, esposa do Tiago, a Dilda, também, tentava fazer esse trabalho aí, de tentar comprar as pessoas, para estar falando, dando bom testemunho, olha só, que coisa, gente, um dos crimes mais mirabolantes que, aí, a nossa Paraíba já teve, então, gente, é importante vocês se inscreverem no canal, compartilhar nossos vídeos, e colocar aí, a boca do trombone, se, porventura, vocês verem o Tiago aí, né, vamos aí, denunciar, 197, colocar aí, ele atrás das grades, e, e termos justiça, né, e termos justiça, e também, ele vim falar, aí, de fato, o que aconteceu ali dentro da casa, para que, eles venham pagar pelo seu crime, e, venhamos ter justiça, justiça, e justiça, aí, pela nossa, querida, Ana Sofia, eu peço a vocês, que compartilhem o vídeo, né, para que a gente, o objetivo hoje, é achar o Tiago, obrigado, e tamo junto.